Numa época de Bem distante Um milagre aconteceu Uma jovem muito bonita Na cidade apareceu Vendo a beleza desta jovem Um rapaz se apaixonou E chegando perto da moça O rapaz assim falou Quem é você? De onde vem? Você é linda Me conquistou Case comigo Seus olhos azuis Vão me pertencer Sou um homem rico Não vai poder negar Que eu seja o seu marido Eu vou me pertencer Eu vou me pertencer Eu vou me pertencer Que eu seja o seu marido Que eu acho que você é o seu marido Eu vou me pertencer Eu vou me pertencer Ouvindo aquilo a moça Certamente estremeceu Pois já tinha escolhido a Cristo Para ser esposo seu E olhando pra aquele jovem A moça se enfalou O dinheiro hoje compra tudo Mas a minha ele não comprou Eu sou de Deus Que me consagrou E arrancando os meus olhos Eu provo o meu amor O milagre aconteceu E ela recebeu Dois olhos mais lindos E então neste dia Elevou-se Santa Luzia Eu sou de Deus Que me consagrou E arrancando os meus olhos Eu provo o meu amor O milagre aconteceu E ela recebeu Dois olhos mais lindos E então neste dia Elevou-se Santa Luzia Com olhos mais lindos E então neste dia Elevou-se Santa Luzia E então neste dia E aí E aí E aí E aí Obrigado.